O Jornal Taguacê está aqui hoje em Valparaíso de Goiás e hoje é a nossa convenção do Partido dos Trabalhadores aonde nós vamos tirar o nosso prefeito, o professor Silvano, e tirar uma gana de candidatos a vereadores e vereadoras e nesse momento eu estou aqui com o nosso companheiro, nosso companheiro Adair Firmino um professor ativista, um professor de história, um professor que tem história aqui em Valparaíso Boa tarde Firmino Boa noite, estamos aqui todos reunidos, onde nós iremos realizar hoje a nossa convenção do Partido dos Trabalhadores aqui em Valparaíso estamos muito satisfeitos, felizes, construindo a candidatura do professor Silvano a partir de hoje ele vai se tornar um candidato a prefeito do PT aqui em Valparaíso momento muito importante, aonde todos nós, pré-candidato a vereador, também vamos ser homologados hoje nós estamos aí construindo planos para defender e apresentar a proposta para a demanda da população em Valparaíso Adair Firmino, você falou da nossa homologação, claro que hoje é a nossa convenção e hoje todos deixam de ser pré-candidatos e passará a ser candidato a partir de amanhã como que você está pretendendo fazer a sua campanha? dizendo agora, nesse momento, com a Covid-19, que tem a questão do distanciamento e você tem que fazer aquela sola de sapato, levar seu santinho, como que você é a sua plataforma? é um desafio para nós, mas nós vamos precisar ir até onde está o morador para ouvir o morador, ouvir o cidadão de Valparaíso, qual que é a sua demanda, a sua dificuldade lá na sua rua, no seu bairro ouvir a opinião dele, para que a gente também pense em trazer essas demandas que essa população apresentar nos nossos planos, então veja, claro, com todo o cuidado do isolamento, dos equipamentos necessários nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, com todo o cuidado, temos que ouvir a população para a gente saber o que ela precisa Firmino, você que já é um professor de história e sabe muito bem que sabe muito bem que um vereador tem que conhecer das leis municipais, cuidar da fiscalização e levar o apoio necessário aos trabalhadores e à população é isso que você está preparado e vai pedir para essa situação? Sim, sim, de fato, e claro, aí temos que já pensar, a gente indo para a vida, saindo vitoriosos, tanto no Legislativo quanto no Executivo, como professor subano, vamos trabalhar em parceria, parceria para, na Câmara de Vereadores, apresentar projetos de leis que vá de acordo com a necessidade que a gente tem em Valparaíso, das pessoas, dos nossos moradores, enfim, inclusive, eu sou servidor, como você falou, professor, nós temos que defender os servidores públicos, a classe trabalhadora, inclusive nós temos aqui em Valparaíso muitos trabalhadores que vão para o Brasil trabalhar, então nós enquanto gestor, no caso do Legislativo, temos que ver o que precisa avançar, no caso aí na questão do transporte público, os trabalhadores que vão para o Brasil. Odair, foi um prazer falar com o professor de História, Odair Francisco, e te desejar uma boa campanha, uma campanha com êxito e, com certeza, com muitos votos na urna. Muito obrigado, eu te agradeço.